Quero ver, provar Diz que me virão saindo com a mulher de um lugar Falar é fácil, quero ver, provar Tem gente que inventa coisa e cai fora na hora cá Falar é fácil, quero ver, provar As modas que eu escrevo tem gente que quer tomar Ainda diz que é dele, eu quero ver, provar Diz que se a mulher for embora o homem aguenta sem chorar Falar é fácil, quero ver, provar Quero ver, provar Quero ver, provar Falar é fácil, quero ver, provar Quero ver e provar, quero ver e provar Falar é fácil, quero ver e provar Quero ver e provar, quero ver e provar Falar é fácil, quero ver e provar Quero ver e provar, quero ver e provar Falar é fácil, quero ver e provar Pegar dinheiro emprestado e prometer que vai pagar Falar é fácil, eu quero ver pagar Jogador bate no peito que ganha em todo lugar Falar é fácil, eu quero ver ganhar Diz que a mulher afronta quando o homem vai pescar Falar é fácil, eu quero ver trovar Diz que a mãe conhece o pai sem fazer DNA Falar é fácil, eu quero ver trovar Falar é fácil, eu quero ver trovar Muito obrigado